Boa pessoal, estamos voltando aqui com a entrevista do Rodrigo Lima, eu vou dar um tempinho para as pessoas que quiserem entrar se juntarem. Essa é aquela hora que quem quiser pedir para contar história, quer fazer pergunta, enfim, esse é o momento de mandar as perguntas, as minhas perguntas já praticamente foram todas, então quem puder aí fazer essas perguntas, contar as histórias, a gente estende mais um pouquinho a entrevista, se não também daqui a pouquinho a gente já encerra e se prepara aí para as entrevistas de amanhã, tá bom? Vou esperar um pouquinho, daqui a pouco o Rodrigo deve entrar. Rodrigo, quando você entrar me avisa que você voltou para eu poder te convidar. Acontece, é isso mesmo, tecnologia prega peça na gente. Você já falou algum desses cavalos, mas eu queria, o Francisco Arruda está perguntando um pouquinho, você fala um pouquinho dos cavalos que você tem hoje e quais são as expectativas. Hoje eu só tenho cavalo bom, hoje graças ao Chico Brandão, a nossa equipe, eu só tenho cavalo bom, graças a Deus. Eu tenho o Ferrari, que é um cavalo super competitivo, super rápido, ainda bastante coisa para subir. Eu tenho a Adele, que é essa água tordida, que é um fenômeno. Eu tenho... eu peguei um cavalo do Thiago Matos, que é muito bom também, nós trocamos, eu dei para ele o Jolici, que era um bom cavalo que eu tinha de 1,50m, que fazia... fez 1,50m por 8 anos, eu estou com ele e peguei o espectro dele, que é um super bom cavalo também. Tem o Chimbote, pegamos de volta, o Chiquinho pegou o cavalo de volta para poder ficar um pouco mais com ele e depois aposentar lá no sítio dele, que é um lugar maravilhoso. O que mais? Delia, Spectre, Ferrari, Chimbote. Tem uns 6 anos, espetacular, que a gente comprou do Iro, uma égua, chama Darling Sensacional, uma das melhores coisas que eu já montei na vida. Tenho uns 5 anos que comprou um do Agroman, chama Don Juan, que é um fenômeno. Só tenho um cavalo bom hoje em dia, graças a Deus. Adeus, eu acho que o Brandão. O Thiaguinho está lembrando aqui que faltou o Kent do Cash e Santo Antônio. É tanto cavalo bom que a gente até esquece os cavalos, tá vendo? E o seu parceiraço de Master, que é o Chantalibre. Sim, sim, o Chantalibre é um fenômeno também. Esse já tem 14 anos agora, já vai só na boa. O Kent ainda tem muito, que evoluiu, é um super cavalo veloz, que eu queria usar, inclusive, no XTC esse ano. Cavalo que não toca na vara, é realmente muito, muito bom. Muito bem. O Thiago é assim, ele vive me ajudando, porque eu não lembro mais de nada. Às vezes eu estou reconhecendo o percurso, quando eu chego no 8 eu já esqueci de se assistir no 1, do 1 para o 2 e ele tem que me ajudar, senão já dá ruim. O Coronel Paulo Franco está perguntando aqui, qual a sua relação com o Yuri Mansur além da amizade? Se vocês se ajudam tecnicamente, diz que já te viu em vários concursos com ele. Sim, sim, a gente se ajuda muito. Somos três, eu, Yuri e André Miranda. Nós estamos sempre juntos, falamos sempre o que eu acho, André Miranda e Yuri, excelentes cavaleiros, me ajudam muito. André, eu acho que é o melhor técnico que pode existir. Yuri é um gênio, o que se diz respeito ao trabalho de cavalo, evolução de cavalo, na compra de cavalo. Então, ele é um gênio. E aí, a gente está sempre se ajudando uns aos outros e fazendo essa equipezinha e vamos em frente. Muito bem. Vamos ali ver o que mais temos. A Mila Ferreri está pedindo para você falar um pouquinho sobre o manejo dos cavalos em cocheira e o que você pede para os tratadores, o que você exige dos tratadores, como é que você acha que tem que ser feito o manejo? Bom, eu peço para eles não machucarem meus cavalos. É isso que eu torço, para eles não machucarem meus cavalos. Eu acho que ser cavaleiro é você tirar o seu cavalo da cocheira, melhorar o cavalo, devolver na cocheira e fazer atenção para que nada aconteça com ele. Então, meus tratadores são muito bons. A nossa equipe, como eu já falei, é de ponta. O que eu exijo muito dos meus cavalos é o controle da alimentação. Cada cavalo tem a sua alimentação específica, dependendo da necessidade. Mais quente uma ração, mais calma outra ração. E fico muito em cima disso. Exijo que meus cavalos estejam sempre alimentados e preparados, ensinados da mesma forma. Tanto para trabalhar, quanto para saltar. Porque eu acho que é no treino que você faz os ajustes finos para poder ter o resultado na prova. Então, eu salto exatamente com todo o equipamento que eu salto na prova. Que é para poder saber exatamente o que me dá qual resposta. E aí, com isso, eu vou na prova já bem treinado, bem preparado. Maravilha. Tem aqui uma pergunta que é... Rodrigo, por que você fala que o posterior está no céu? Ah, isso é o Zé Roberto. Eu não sabia que eu falava isso. Eu estava uma vez lá em Angra, jantando. E aí, chega o Zé Roberto, assim, para mim, e começa a brincar comigo. O posterior estava no céu. E eu falei, Zé, quem fala você? Eu falei, você. Eu falei, é verdade. Aí, que eu reparei e parei de falar. É uma brincadeira com o Zé Roberto. E eu gosto dos cavalos movimentando bem o posterior atrás. Que facilita um pouco mais quando você tem que se preocupar só com os anteriores. Mais fácil do que se preocupar com o anterior e com o posterior, né? Então, é uma brincadeira que o Zé fez comigo. Eu nem sabia que eu falava assim. E aí, depois que ele me chamou a atenção, eu até parei de falar. Agora, só falamos quando é para implicar mesmo. Muito bem. Espera aí. Deixa eu achar aqui que tinha... Quais os seus planos para o futuro, Rodrigo? O que ainda almeja no esporte? Fábio Leivas. Fabuloso. Grande parceiro. Eu almejo ficar nessa equipe do Santo Antônio. Procurar atender bem o Chico Brandão. Que é o chefe da nossa equipe, né? A ideia dele é ter uma boa equipe para o Brasil. Então, o meu objetivo é tentar fazer com que isso aconteça. E, se algum dia ele tiver algum outro objetivo. Se ele quiser crescer, fazer alguma coisa de lá de fora. Espero poder participar disso também. Mas, sinceramente, hoje eu só quero realmente fazer o meu serviço bem feito. Passar o serviço que é e eu quero fazê-lo o melhor possível. Show de bola. Vamos lá. Só pode escolher um. Nefomuca ou Boleteira? Boleteira. Boa. Vamos lá. Continuando aqui. Figueiredo Tayana quer saber. Rodrigo, o que mais te tira do sério em cima de um cavalo? Tudo me tira do sério em cima de um cavalo. Tudo. Quando eu monto a cavalo, se não tiver exatamente como eu quero, as coisas certinhas, tudo direitinho. Eu sou um cara muito perfeccionista e muito detalhista. Se qualquer coisa que esteja fora do ponto, me tira do sério em cima de um cavalo. Eu vou pedir para o Fábio Leivas. Eu vou botar aqui um pedaço do comentário dele. E explicar que não dá para ler o final. E aí ele vai conseguir ler também. E vai conseguir corrigir. Ele diz assim. Queria dizer para o Rodrigo que como ele foi muito importante na minha vida épica. pois sempre foi um adversário muito difícil. E aí eu não consigo. Difícil de acompanhar. Então não deixava. E eu não consigo saber qual é o resto. Então, Fábio, se você puder escrever o resto da pergunta nos comentários, ajuda. Porque a gente consegue ver o final. E o Rodrigo pode comentar. Comentário. O Antônio Penteu está falando. Pergunta da professora. É, a professora é uma boleteira que eu tenho. Que ela ensina os cavalos a fazer o movimento correto do posterior. É uma boleteira que eu desenvolvi. Que eu não deixo ninguém ver. Que é lá embaixo do meu braço. Entendeu? Uma vez o Yuri veio dormir aqui em casa no concurso. Eu escondi ela embaixo do armário para ele não achar. Entendeu? É uma boleteira que eu tenho. Que é minha. Que eu uso para... Ela faz um bom movimento dos posteriores do cavalo. Ensina. E depois você bota uma boleteira comum. De salto. E o cavalo segue com o movimento bom. Só para terminar a pergunta do Leib. Ele estava agradecendo por você nunca deixar o nível cair. E ficar ali sempre cutucando todo mundo. Para ser melhor. E poder tentar te acompanhar. Daí, vendo do Fabuloso. É uma honra. Grande amigo. Grande parceiro. Muito da minha equitação eu devo a ele. Porque ele, da mesma forma, sempre foi um cara de ponta. E eu sempre tive que correr muito atrás dele. E graças a Deus estamos aí até hoje. Um acompanhando o outro. E se Deus quiser, vamos ficar aí mais alguns anos. Maravilha. A Erika Sportiello está perguntando por que seu apelido é o número 1. É outra brincadeira, né? Porque eu rodava a manivela e levantava o número 1. E aí ficou o número 1 também. Maravilha. O Cabralzinho. Acho que é o Cabralzinho, pelo menos. Alô. Agora quem caiu foi ele. Foi eu, né? O Cabralzinho está perguntando o que você acha da categoria de base no Rio. Você falou que você não está olhando muito para os lados. Mas se você tiver algum comentário. É, realmente eu não olho nada para os lados. Mas eu tenho dois meninos na base do Rio hoje. São muito bons, né? Que estão, inclusive, na nossa equipe aí. Dois, não. São três. Estão na nossa equipe do XTC. Que é o Pedro Bacózio, que é um craque. E o Antônio Veiga, né? Antônio Veiga, que também, além de um super cavaleiro, é um super parceiro animado, divertido. É um grande menino. E a base do Rio de Janeiro realmente está fraca, como tudo no Rio de Janeiro está fraco, né? Temos também um jovenzinho que está vindo agora com bastante força. Chama a Théo Jordão. Aluno do meu grande amigo Eric Soto. Também um professor que é um craque. Entendeu? Então, temos bastante... Temos poucas coisas, mas de grande qualidade. O que você acha que precisava fazer no Rio de Janeiro ou acontecer no Rio de Janeiro para voltar a ter um esporte de alto nível como a gente teve no passado? Eu acho que já foi feito. A Ípica agora está sendo muito bem administrada pelo Luminati. Isso daí, com certeza, vai colher frutos no futuro. A Ípica estava virando muito no vermelho. Conheço um trato muito caro. E com o trato muito caro, dificultando a entrada de pessoas novas, né? O Marapendi, com certeza, foi uma perda. Mas, de qualquer forma, a grande quantidade de escabalheiros sempre veio da Ípica. Agora, acontecendo isso, dessa boa administração entrando, que eu acreditava que já ia começar a colher frutos esse ano, mas por conta dessa pandemia, infelizmente, isso vai demorar um pouco. E agora pode até ser um pouco pior de tanto que afundou o estado do Rio de Janeiro, né? Mas esse pessoal que entrou aí é muito competente. Esse hoje mais Luminati é um craque. E, com certeza, ele vai fazer o Rio de Janeiro subir de novo. Rodrigo, estamos chegando ao final aí do nosso papo. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. É um prazer. Obrigadão por ter aceitado. Acho que foi bem proveitoso e bem divertido. Teve colocações que até agora só você colocou. A colocação da Olimpíada, você foi o primeiro que pontuou nesse aspecto. Nesse aspecto. Então, acho muito legal. Então, queria agradecer de verdade a sua participação. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí. Foi um prazer, meu querido. Prazer foi todo meu. Obrigado a você e a todo mundo que acompanha pelas perguntas. Algumas que me deixaram meio de saia justa, mas estamos aí. É verdade. Ficou faltando essa pergunta. Eu esqueci de fazer. O Mário lembrou. É uma pergunta que eu tenho feito também para todo mundo. Então, para a gente terminar... Rodrigo, Dream Team brasileiro de todos os tempos. Quem seria? Como eu te falei, eu olho muito pouco para o lado. Não presto muita atenção. Eu conheço muito bem diante de mim. É por tempos. A sua antiga geração, né? Daqui para baixo, eu não conheço. Eu acho que... Eu realmente sou um cara que não gosta de equipe. Eu acho que a formação de equipe... Não é que eu não gosto de equipe. Eu não gosto de como é feita a formação de equipe do Brasil. Eu acompanho essa formação de equipe desde 1908. E toda vez que vai formar uma equipe, tem confusão, tem brigalhada, tem falação de mal. E eu não gosto disso. Eu gosto das coisas que somam. Eu não gosto de nada que surga de praia. Então, eu não gosto dessa formação de equipe. Eu tenho as pessoas que eu admiro. Os conjuntos que eu já admirei ao longo dos anos. E que admiro e que vou seguir admirando. Mas formação de equipe, eu não gosto de fazer, não. Não gosto de fazer parte disso. Tá bom. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos que acompanhou. Lembrando todo mundo que amanhã, 3 da tarde, a gente fala com o Roger Ibebost. E, às 6 da tarde, a gente vai falar com a Bárbara Lafranque. Que, para quem não sabe, está se candidatando a nova presidente da Confederação Brasileira. E aí, o papo vai ser um pouco para falar dos motivos dela para sair com o presidente. O que ela está esperando fazer na gestão dela. O que ela levou a isso. E um pouco da história dela. Tá bom? Então, Rodrigo, brigadão. Valeu, meu querido. Obrigado a vocês por tudo. E até amanhã, todo mundo. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau.